Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje é aqui sexta-feira maravilhosa, né? Um One Piecezinho, dia de One Piece, eu acho que hoje, essa semana tem, eu não lembro se essa semana tá sem. Enfim, e hoje vamos falar daquela maravilha que são alguns joguinhos grátis essa semana. Uma semana bem mediana aí, um joguinho ou outro, mas tem uns joguinhos aí que dá pra você pegar 0800 aí e aproveitar eles de uma forma pomposa e maravilhosa. Antes de a gente começar o vídeo, quero falar que se você quiser concorrer a um PS5 ou um Xbox Series X, acesse o primeiro link na descrição, leia as regras com atenção, você tem boas chances de ganhar. Então, é dada a mensagem aí, puxa o seu banquinho, senta aqui do nosso lado e vambora falar dos joguinhos que estão de graça aí esta semana maravilha. Vamos começar com a Epic Games aí, que está dando jogos, dois jogos, um jogo de graça e dois jogos de graça na próxima semana, né? Jogos esses mais fracos, ela deu jogos bons, tipo o Control, e agora deu aquela queda de novo, né? Mas ainda assim, são jogos grátis que você pode pegar e adicionar aí na sua biblioteca, por mais que você não vá jogar em alguns casos. Beleza? Então o jogo que está gratuito esta semana aí é o The Spectrum Retreat. Esse jogo aí é um jogo meio de walk simulator, né? De você andar num hotel misterioso chamado Dampenrose. Nesse hotel aí você vai realizar uma série de quebra-cabeças aí, alguns quebra-cabeças bem difíceis, né? Então ele vai ali colocar seu raciocínio para funcionar, né? Você vai usar algumas estratégias, resolução de puzzles, ambiente ali, a metação do jogo se passa no futuro próximo. Ainda não joguei esse jogo, né? Mas para quem curte aí esse tipo de jogo focado em puzzles, ele pode ser uma boa pedida aí para quem gosta. E na semana que vem aí, na quinta-feira, né? Trocando, vai entrar o jogo Bridge Constructor The Walking Dead. Esse aqui é um jogo que eu não sei se vocês já ouviram falar do Bridge Constructor. Você vai construindo as pontes para as pessoas passarem e tal. E aqui, entretanto, você vai construir as pontes ali e os zumbis vão passando. Então para quem gosta dessa temática ou curte bastante The Walking Dead, esse Bridge Constructor é interessante, tá? De certa forma. Você vai ter um zumbi, você vai ter que construir as pontes ali para meter o pé. Pode ser interessante aí para quem curte esses jogos aí. Também ele é um pouco mais de estratégia, né? Você tem ali que saber calcular, construir rápido a ponte e tal. Pode ser bem interessante aí para quem curte The Walking Dead também. Junto com o Bridge Constructor. E o próximo jogo que vai entrar aí de graça é o Iron Cast. Se liga na descrição desse jogo. Iron Cast é um jogo inspirado na ficção científica da era vitoriana. Acontece uma emocionante linha temporal alternativa. Uma época em que homens e mulheres de distritos de Cartola e Boina controlavam as gigantescas máquinas de guerras andantes. Devastando inimigos do Império Britânico. Aí você vai ver o jogo. É um jogo estilo Candy Crush. Tem que ficar ligando aqueles nozinhos de cores iguais. E quando ocorrer a batalha ali para o turno. É isso. A descrição é mais emocionante que o jogo. Pelo menos para mim. Para quem curte aí, né? Esse é um joguinho bom para passar tempo. Mas eu acredito que é um jogo funcionando melhor no celular, né? Mas enfim. É mais um jogo que vai ficar de graça na semana que vem. Uma semana bem mais ou menos aí, né? Mas ainda assim são títulos que podem interessar muita gente. E você vai dar apoio aí também para alguns jogos desconhecidos. Eu poderia dizer. Indo para Steam. Nós temos um jogo aí. Que está de graça para você pegar. Por tempo limitado, tá? Aqui na Steam ele não fala a data que vai ficar. Então acessa logo para você pegar. Você já vai adicionar na sua biblioteca. Que você vai economizar um dinheirinho aí. Ao invés de comprar o jogo. E o Call of the Kangaroo 2, né? Que é esse jogo que está de graça aqui agora. É um jogo aí dos anos 2000. Para alguns esse jogo pode ser até muito nostálgico. Porém ele é um jogo que ficou um pouco esquecidinho aí, né? Mesmo na época que ele lançou. E aqui é um jogo de plataforma. Onde você controla um canguru. Então ele tem basicamente muitos dos elementos aí. De jogos de plataforma. Tem vários levels. Tem que coletar ali as moedinhas, né? Você tem levels de formatos totalmente diferentes. Porque tem o mapa lá gelado de neve. E você tem outro mapa que é mais savana. Então é um joguinho legal. Eles melhoraram o jogo assim. Para lançar para a Steam. Então eles colocaram conquistas no jogo. Colocaram resolução maior no jogo. E é um joguinho bem legalzinho. Se você curte jogos de plataforma. Tipo Mario 64. Outros jogos antigos. Tipo Spyro. Crash. Kangaroo. Pode ser um joguinho legal para você jogar. E 0800 é interessante, né? 0800 é sempre bom. Ou simplesmente você adiciona na biblioteca. Como vocês bem sabem. E deixa lá para fazer volumão. Porque eu sei que muitos de vocês fazem isso, né? Eu sei. Eu estou esperto. Estou ligado, meus amigos. E um outro jogo que lançou aí 0800, né? Já saiu gratuito para você pegar. É o BroFalse, cara. Esse nome, né? E o jogo. Você já entendeu o que é esse jogo aqui. Fall Guys aí. Sem promoção. Está custando quase 40, né? Então se você quer jogar algo parecido. BroFalse está aí. Saiu. É um jogo que está recebendo até boas críticas. Boas análises. Tem gente jogando ainda, né? Então não está vazio aí. Mas, cara. É um jogo que parece interessante. Eu não joguei ele ainda. Né? Pelo que eu vi. Ele é bem mais hardcore que o Fall Guys. Então sei lá. Se você está enjoado do Fall Guys. Você pode ir para ele. Ele tem uns levels muito mais frenéticos e hardcore. Ele é mais impiedoso que o Fall Guys. Ele tem umas mecânicas que você olha e fala. Pô, Fall Guys podia ter isso. Né? Que é legal também. E entretanto. Esse jogo. Ele é muito copiazona. Ele poderia ter uma identidade um pouco melhor. Nenhum problema. Os caras fazerem jogo desse estilo de minigames. O jogo do Faustão igual o Fall Guys. Mas os caras copiaram Ctrl C, Ctrl V. Tudo nos jogos. Menus, cara. É idêntico. Não sei se isso vai dar problema para os criadores do jogo no futuro. Porque é muito parecido. Né? Mas. É. Eu acho que seria interessante. Pelo menos mudar essa identidade visual. Acho que você cria uma coisa um pouquinho mais única para o seu jogo. Né? E às vezes a pessoa não quer jogar por causa disso. Né? Porque é. Tipo. A galera acha que é tipo aquelas cópias pastelonas. Mas não. O jogo parece interessante. A galera tá ali elogiando de certa forma. Tem alguns bugzinhos e tal. E se você tipo. Não tem dinheiro. Ou tem um amigo que não tem dinheiro. E você queria jogar Fall Guys. Eu acho que esse é o momento. Né? Um joguinho legalzinho. Né? Ok. Não é no nível ali de Fall Guys. Que o Fall Guys já tem mais tempo no mercado. Mas ainda assim. É um joguinho que você vê que ele funciona. Né? Então. Deve se jogar. Se divertir. No jogo mais hardcore aí. Do que o Fall Guys. Então. O Bro Falls aí. De graça. Pra vocês poderem pegar. E feliz. Na alegria de viver. Um jogo que vai ficar gratuito. Porém este. Por um período. Né? Então. Diferente dos todos os jogos que nós falamos aqui. Que você pegou. E ele vai ficar na sua biblioteca pra sempre. Aqui não. Você vai poder jogar. Do dia 8 de julho. Então anotem na agenda aí. Até o dia 12 de julho. Então seja. No fim de semana que vem. Você vai poder jogar o The Crew 2. Eu vou lembrar vocês no próximo vídeo. Mas já estou deixando avisado também aqui. Tá? The Crew 2 é um jogo de carro. Pra quem curte. Você tem corridas e modalidades de corridas diferentes. Né? Com mecânicas meio que um pouquinho diferentes. Da corrida de uma da outra. Tá? Então é um jogo. Que pode ser legal. Pra quem curte. Então. Ele vai ficar durante esse período aí. Pra você testar. Ao mesmo tempo ele vai entrar em promoção. É justamente pra galera que gostar. Se quiser comprar. Pra pra plipas. E por aí vai. Beleuza? Então é esse daí. Mais um. De graça. Esse pro Playstation. E pro PC. Também. Tá? Por último nós temos o Hitman 3. Tá? Que está aí também. Com um pedaço dele gratuito. Pra você jogar por um período. Tá? Então você já vai poder acessar lá. Você vai nas suas lojas lá. E você vai procurar por Free Starter Pack. Tá? Vou deixar. Vou tentar deixar os links aí na descrição. Então você vai procurar por esse pacote gratuito do Hitman. Que você vai poder jogar o mapa do Sapienza. Esse mapa aí. Ele é a segunda missão do Hitman 3. Então você vai poder jogar ele todo esse mapa. Ele é um mapa bem grande. Você vai poder ver bastante do jogo. Você vai poder fazer a missão desse mapa. E ainda vai ter uma missãozinha. É um alvo exclusivo. Né? Desta missão. Então vai ter coisa diferente. Além aí do jogo original. Então você vai poder jogar esse trecho da missão aí. Se eu não me engano. Dá pra você jogar por quase uma horinha aí. Ver como é que é o jogo. E se é interessante. Você pode brincar aí com essa missão. 0800 aí. Pra você brincar. Explorar. Ver como é que é. A área de Sapienza. É uma coisinha legalzinha. Aí né. 0800 ninguém recusa nada. E vai ficar disponível nas principais plataformas. Tá? No PC. PS4. E no Xbox. Beleza? Eu acho que na Epic Games. Na Steam. Por aí vai. Onde ele tá. Ele vai tá. Essa versão aí. Então. É isso daí. Mais um joguinho grátis. E guys. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popovs. É nóis. E fui.